A montagem do navio Sonda Arpoador trouxe para Aracruz, litoral norte do Espírito Santo, um projeto gigante. O casco da embarcação veio de Singapura e atracou na última quinta-feira. O equipamento possui 203 metros de comprimento, 40 metros de largura e outros 5,5 metros de calado, que é a profundidade que o navio alcança. Essa é a primeira de sete embarcações como esta que serão feitas aqui no Espírito Santo. Depois de prontas, elas serão levadas para a Bacia de Santos, onde serão usadas na exploração do petróleo do pré-sal. Nós estamos construindo aqui a torre de perfuração, o módulo de acomodações e iremos também fazer todo o comissionamento, testes e provas de mar da embarcação antes da entrega dela para o nosso cliente. O trabalho ainda não começou porque a empresa precisa de autorização da Receita Federal, já que parte do equipamento veio de fora do país. Mas o NS Apoador deve ficar pronto até o final do ano, com custo estimado em 800 milhões de dólares. Outros seis navios-sondas serão entregues até 2019. Eles serão afretados pela Petrobras e operados por empresas norueguesas. A função dessa embarcação é fazer a prospecção de óleo e a abertura dos poços de produção e de injeção na camada pré-sal. Depois de pronto, o navio terá capacidade para embarcar 180 tripulantes e perfurar poços de mais de 12 quilômetros de profundidade. Todo o trabalho de montagem está sendo feito neste grande estaleiro, que custou cerca de um bilhão de dólares para ser construído. Aqui, grande parte da mão de obra é de capixabas e de moradores da região. Nós temos hoje em torno de 1.500 funcionários diretos do estaleiro. A mão de obra é essencialmente daqui da região, que está sendo treinada e qualificada na indústria de construção naval. E teremos em operação plena do estaleiro, até o final do ano que vem, até 5.400 funcionários diretos do estaleiro Jurongra Cruz. E teremos em operação plena do estaleiro, que está sendo treinada e qualificada na indústria do estaleiro Jurongra Cruz.